Quando penso em você Estou só Vai enlouquecer É demais Dá um desespero Amor, aonde é Que você está Que não vem me ver Onde andares A mão se é assim pra cima, mãe! Solta a voz, vai! Eu vou te procurar Onde andares Amor, eu vou te procurar E a galera que anda aí, que eu não vi Madrugada Olha o... Só a galera que anda assim, mãe! E não... Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não É você Quem gostou faz barulho Vamos esquentar essa galera De... Vem comigo Vem comigo Gatinha Gatinha Quando penso em você Estou só Vai enlouquecer Vai enlouquecer As saudades que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, onde é Que você está Que não vem me ver Onde andares? Onde andares? Amor, eu vou te procurar Onde vou? Onde andares? Cadê o amor? Cadê o amor? Amor, eu vou te encontrar Só pra nós Madrugada Olho lá fora E não te venço E volto A chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não É você Só pra nós É você Só pra nós Madrugada Esté querido Onde andares? Eu vou te encontrar E não te venço E volto A chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar E não É você É você É você É você Passou, passou, não É você Onde andaras, amor, eu vou te procurar Onde andaras, amor, eu vou te encontrar Madrugada, olho lá fora E não te vejo e vamo a chorar Eu vejo seu rosto sorrindo e tento analisar Não é você Olho lá fora E não te vejo e vamo a chorar Chorar, chorar Vejo seu rosto sorrindo e tento te abraçar É você Obrigado pela sua participação